A 11ª edição do Mini Jogos da Amizade do Colégio Clarice Lispecto teve início nesta sexta-feira, dia 31, às 13 horas, na quadra da escola, com a participação aproximadamente de 100 atletas, divididos nas categorias futsal, handebol e basquetebol e queimada. O professor André Mioto destaca da importância da criança começar a praticar esporte na base. Atletas crianças de até 11 anos, então é um momento que eles esperam, eles aguardam e têm uma participação muito boa. Hoje nós temos a Camila Souza, que ela está jogando em São Paulo, na cidade de São Carlos, ela iniciou nesses jogos, então acaba sendo um espelho também para essas crianças e eles sabem que quanto antes iniciar, vai aprimorando, acaba com que a gente trabalha toda a parte de coordenação, toda a parte fundamental para os jogos, porque eles vão precisar daqui a alguns anos. Após a cerimônia de abertura, os jogos começaram e a primeira modalidade a entrar em quadra foi um handebol misto e a cada lance a torcida vibrava junto, comemorando os lances aqui dentro de quadra. Os jogos de abertura foram emocionantes, onde o resultado ficou 9 a 9. Foi muito boa a minha participação, gostei muito de jogar. O importante é participar e estar aí representando a sua classe. Sim, bem difícil defender, porque eles estavam com uma pessoa muito boa na equipe, mas a gente conseguiu empate. Parabéns aí pela sua defesa aí, e já está mostrando que tem talento aí, pode representar o colégio futuramente. Obrigada. O sábado foi o dia de conhecermos os campeões da 11ª edição do Minijogos da Amizade, realizado pelo Colégio Clarice Lispector. Nós tivemos o basquete feminino, que saiu Boston, foi campeão. O futsal masculino foi o Pé de Santo, que foi o campeão. O basquete masculino também já saiu, foi Baltimore, campeão. E agora nós estamos esperando o resultado do handball. Lucas Querubim é um dos representantes do time de futsal, que ficou em primeiro lugar. Qual time você defendeu, Lucas? Pé de Santo. E como que foi a competição ao longo do dia, para vocês serem os campeões? Então, foi um jogo muito disputado, né? Um bom jogo, muito disputado. E aí veio a vitória nossa. Legal, festejaram bastante. Sim. E seu colega também te ajudou aqui? Sim. Matheus, né? Matheus, e aí, como que foi jogar a partida? Muito legal, gostei muito. Você já tinha participado outras vezes? Já. Você já tinha sido campeão também? Já. Qual o time que você tinha participado? É, Nova Zelândia. Ah, e ele também. Do futsal também? Sim. Futsal. E aí, o que você acha, assim, gostaria de participar mais vezes? Quer ganhar outras vezes? Sim. Eu gostaria de participar muitas mais vezes. É legal? É, muito legal. É legal. E aqui a gente tem mais um participante. Vocês ficaram em segundo lugar, né? Como que foi participar para vocês? Os dois times eram muito bons, né? Lucas, quebra Matheus também era os dois jogadores melhores, fazia muito gol. E daí, tipo, eu, só, eu fui, eu joguei o primeiro tempo, saí no segundo, daí o Heitor ficou todos os tempos. Mas aí no final deu certo, ainda que vocês conseguiram a medalha, né? É, porque só tem dois times. Daí eu fiquei em primeiro, eu fiquei em segundo. Mas foi gostoso de jogar? Foi, foi muito legal. E qual foi a melhor parte do jogo? Ah, eu acho que foi ver todo mundo jogando ali, os amigos. Faz tempo que a gente não joga, assim, um jogo, toda a equipe.